Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje no nosso jogo, né, Motortal, que é o nosso simulador aí de motoristas, a gente tem que fazer alguns trabalhos aí, né, pra poder juntar a nossa grana. Alguns vídeos passados aí nos comentários eu tive uma solicitação de um dos inscritos, né, que me pediu pra comprar o carro mais rápido do jogo, né, nesse caso o mais caro. Eu ainda não consegui levantar a grana o suficiente pra isso, porque é um absurdo o preço, é 300 mil, como vocês podem ver eu só tenho 252, né, então eu preciso fazer alguns trabalhos aí, né, pra poder juntar essa grana. Então por que não fazer um pouco desses trabalhos, né, gravando vídeo aí, fazendo algumas coisas bacanas, divertidas, né, e é isso mesmo que nós vamos fazer. Vou fazer as gravações, né, tentando área de repouso, vamos lá na área de repouso, beleza! Diz que tem duas, tem duas, fechou. Ah, residência lá de cima, ó. É, não, não vou pegar ela. Então, vamos junto, né, fazer essas entregas e vamos curtir também esse passeio, porque eu vou pisando tudo, vocês me conhecem, né, eu não arredo o pé. Eu acelero com tudo. Ainda mais que a nossa caminhoneta tá toda customizada, tracionada nas quatro, que é difícil pra caramba de guiar esse bicho aqui, né, passar reto na maioria das curvas. Bichinho não é fácil. Beleza, vamos nessa. É isso aí, gurizada, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? E não esqueçam aí de compartilhar o vídeo com o pessoal e a gurizada de vocês aí, que isso ajuda bastante o canal também. Aí, 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 já passei. Já passei reto na primeira. Ah, é tracionada nas quatro, né, vamos abusar. Nossa. E a polícia passou reto ali e nem veio atrás. Oh, beleza. Assim é que eu gosto. E aí, aí, aí. É, as entregas no meio do mato. Cara, tracionado nas quatro, eu não vou pela estrada. Ainda mais do jeito que eu tô com ela toda optimizada. Ai, ai, ai. Quase bati. Vamos lá. Peraí que eu acho que aqui tem um problema. É, deveria ter, mas não tem. Ah, essas árvores tem um imã. Só pode. Vai, 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 vai. Vai que tem motor. Por isso que eu te criei. Putz. Ali tem um guardrail. Mas aqui não tem. Ah, será que eu não vou capotar? Celerar. Hehehe. Quem disse que não dá pra talhar com uma coisinha dessas aqui, né? E sei lá, vamos nós de novo. Não quero nem saber. Mato não tem problema. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Devagar aí, tio. Tá, agora é que a coisa pode complicar se eu quiser talhar, né? Porque é neve. Não sei se eu vou ter tração. E agora? Tem ou não tem? Vamos botar a primeirinha e vamos tentar. Vai, 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 vai. Tem, tem sim. Tem nada que pare essa coisa aqui. Ainda bem que a carga não quebra, né? Porque senão a merda tava feita. Droga. É. 4x4 é bom, mas também não ajuda quando a pessoa vai deslizar um pouco o carro, né? Ai, ai, ai. Devagar aí, cara. Difícil fazer esse bicho sair de traseira pra gente não se perder. Aí, entregou um. Entregou outro. Fechou. Vou pra próxima. O que nós temos de bom aqui? Uh, 1700 armazém. Show, hein? Esse aqui, esse aqui não dá. Não tem espaço. O meu armazém é entrega aonde? Hum... E as residências? Sério? Ó, pera aí que tem residência ali embaixo. Isso é bom. Hum, hum. Muito bom. Dá pra fazer uma grana bacana nessas entregas aqui. Cara, lotei. Tô lotado de entrega. Aproveitar, vamos abastecer. Abastecido. Opa. Aí. Vamos amarrar nossa carga, né? Pra não dar problema. E agora que tem essas carguinhas... Ui, desculpa. Tem essas carguinhas pequenas aqui. Tá, aquelas ali tão bem presas ali no meio. Aqui, amarrar aqui. Tá, tá tudo de boa aqui, bem amarrado. Amarrar ali também. Vamos amarrar essa outra aqui. Pra não dar porcaria, né? Beleza. Beleza. Simbora. Lembrando que primeiro eu tenho que passar na cidade, pra depois ir lá no porto. É, agora tá bem mais pesado. Bem mais pesado mesmo. Não vai ser fácil. Mas eu vou descer esse penhasco todo aqui. A gente preferia esse linha reta, né? A hora que sair os guarda-rei. É, caminhada, desliza só um pouquinho. Isso! Difícil fazer ela deslizar. Caramba. Lembrando que eu tenho que passar na cidade antes, né? Não posso cometer esse erro. Cara, eu vou descer reto aqui, né? Vamos pegar pra lá, grama. Foi pra isso que eu criei esse monstrinho aqui. Isso aí. É, não tô enxergando nada. É, entrega que expresso. Ai, 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 caramba. Vira. Tá aí. Vamos embora que aqui tá de boa. Tá muito de boa. É a polícia? Não. É a polícia, é nada. Coisa nem tem como vir atrás de mim, não tô quebrando regra nenhuma. Não tem nada que diz que eu não posso ir pelo meio do mar. Tá cheio de guarda de reio aqui. Como é que eu vou passar pra lá agora? Ai, ai, ai. Ai, gurizada. 4x4 é bom e é isso, ó. Ando pelo meio do mato, fácil, fácil. Não perco velocidade, só ganho. Só tem que tomar cuidado pra não ficar voando, né? Aí, fechou. Cheguei na estrada, agora só linha reta até a cidade. Fazer as primeiras entregas. Pronto, chegamos aí, primeira entrega, então. Vamos parar devagarinho. Entregar pro velho aí. Foi. As próximas são... As duas é uma atrás da outra ali. Então vou dar a volta por aqui que eu já saio engatado pra lá também, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O ônibus pra atrapalhar minha vida. Ou não, né? Ai, sério, que eu não parei no lugar certo. Aí, fechou. Mais uma aqui. Pronto, faltam só as entregas caras agora. Essas pequeninhas aí só serve pra repor o combustível que a pessoa gasta mesmo. Porque não serve pra mais nada, né? Dinheiro que é bom, isso não dá. Tá, agora ferrou, porque a polícia tá aqui. Meu Deus do céu, dei no meio da polícia. No meio da polícia, andei na contramão, fiz tudo que eu não devia. Acelerar pra não nos pegar. Ferrou. Ah, e aqui é um salto. Devagar. Não, não, não. Ah, e essa não. Ferrou. Olha aí o que eu tô tendo que fazer. Que vacilo, hein? Ups, ainda pontei o botão errado. Pai, a polícia tá vindo atrás ainda. Pra ajudar, né? Pra ajudar, a polícia ainda vem atrás. Que coisa bem boa. Bom, pelo menos foi fácil, fácil de se virar, né? Também com um trambolho desse que eu tenho, né? Só podia ser. Bom, pelo menos a polícia não chegou a tempo de nos dar uma multa. A multa ia acabar com todo o meu lucro. Vambora daqui de uma vez. Pra não dar ruim. Embora. Embora. Lembrar, a gente não cometeu o mesmo erro, né? Não, polícia de novo, não. Ah, eu não acredito. Aí, gurizada, chegando aqui pra fazer, então, a nossa entrega. A polícia ainda tá atrás da gente, pra variar, né? Eu não consigo andar dentro da lei, porque é chato. Entregamos uma. Entregamos a outra. Vamos ver mais uma entrega aqui pra fazer. Olha o tema de dois mil, hein? Lá na área de repouso. Ai, caixote é grande demais. Normazém? Também é grande demais. Sério isso? É uma de setecentos pila? Aonde? Ah, tá na cidade, tá. Tá lá na cidade. Pai, é só uma. É, pra acabar com a graça do cara, né? Poxa vida. Não tem mais nada pra lá, não? Vamos prender as coisas, né? Pra não dar problema. E agora tem algumas caixas que são pequenas. E não tá bem lotado, né? Fechou, 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 fechou. Vambora. Ai, freio. Tinha que bater logo de frente. Ó, doidão. Ué, 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 a polícia veio atrás de mim. Eu tô parado aqui, tia. Sai! Desgraça de polícia. Ó, cismou. Teimou comigo. Beleza, tô chegando aqui na nossa próxima entrega. Na nossa próxima. Na nossa primeira, né? Essa aqui é a primeira que eu vou fazer. Não sei o que que é. Ah, foi da caixa de bebidas. Tá bom. Banho de pingus. Simbora. Aí, aqui na cidade eu tô cheio de entregas pequenas pra fazer. Deixa eu ver uma coisa. A primeira é ali na outra rua. Eu vou vir pra cá, que a gente desce reto. E já faz a entrega no posto de gasolina. Ó, eu tinha que vir uma caminhoneta. Nossa senhora. Ai, agora um busão. Ai, ai, ai. Quase. Nossa senhora. Derrubei tudo. Ah, sai, tio. Sai que tu não tem mais força que eu. Eu vou te empurrar se precisar. Tá, posto de gasolina. Sai, cara. Que coisa. Falou que não me deixa. Tá. Nossa, derrubei a árvore. Tô derrubando tudo. Vou ademoli tudo mesmo. Azar. Próximo é ali. Nossa. Passei por cima de tudo quanto é coisa. E o penúltimo aqui. Pronto. Agora vamos lá na nossa última entrega. Aproveitar que a gente tá com... Nossa caminhoneta é 4x4. E vamos partir pro meio do mato. Que é mais fácil. É bom demais esse aqui. Olha aí que facilidade. Isso aí. Vamos de novo. Nossa, tem um buraco aqui. Ai, ai, ai. Mas por que a polícia entrou atrás de mim? Não entende? Tá fazendo nada de errado? Não disse que é proibido andar fora da estrada? Ah. Que doideira aí. Aê. Entrega um. Ué. O outro não é aqui? Ih. Onde é que era essa outra entrega? 3 km de distância. Putz. Eu achei que era tudo aqui. Ué. Ah, que vacilo. Onde é que era a outra? É. É lá. Vamos embora. Não tem ruim mesmo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui é um salto grande. Tá. Foi de boa. É. Curtiu o passeio pelo meio do mato, né? Curiçando eu tô numa estrada que não aparece no mapa do jogo. Não sei o motivo. Mas vai dar numa outra estrada aqui. É bem estranho, né? Mas eu acho que vai vir uma atualização. Ai, ai, ai. Caramba. Acho que vai vir uma atualização que vai nos dar acesso a essa estrada pra algum lugar aí. Tem alguma coisa pra fazer ali. Só não sei o quê. Vamos esperar pra ver, né? Mas foi esquisito? Foi. Porque, tipo, não aparece. É uma estrada bem feita. Tem umas ondulações bem fortes ali. Mas é esquisito. É de boa, né? Putz, eu tô achando que a nossa entrega aqui era lá na cidade. Ou não? Não. Acho que vai ser numa fábrica que fica aqui, não é? Não, é na cidade mesmo. Poxa, podia ter entregado primeiro isso daqui pra aquela lá ser a última, então, né? Aí tinha que fazer todo esse caminho de volta. Ei, o motor aqueceu. Que legal. Eita, caiu o controle. Ah, olha onde é que era a entrega. Tá bom. De volta ao começo. Fechou. Beleza. Isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi só de entregas, né? A gente... Opa, pode ir no microfone. A gente precisa trabalhar. Não tem jeito, né? Senão a gente não arrecada o dinheiro suficiente pra comprar aquela Lamborghini. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.